O projeto de lei da autoria do feriado tem isso, que fica criado no município de Nova Rússia, todo o coordenamento de suas estradas nas cidades ligadas e inscritas desse município. Artigo 2º, serão essas estradas definidas e identificadas por suas numerações respectivas nomenclaturas. Artigo 3º, serão mantidas as nomenclaturas já existentes através do projeto de lei que ele tem aprovado com a modelidade. Só de se reconhecer a comissão de justiça e redação, é a do Luiz Teixeira de Freire. Estou favorável. Presidente de Alfonso. Estou favorável. Membro Raimundo de Bruxa. Estou favorável. O projeto está em discussão. Pela discussão, Sr. Presidente. Com a palavra do Luiz Danilo. Por ocasião da apresentação, eu fiz uma colocação. O meu objetivo de dirigir o Irituji, que veio aqui apresentado já nesta casa, projetos de lei nomeando algumas rodovias que seriam assaltadas aqui no município. E me veio a ideia de fazer logo um ordenamento total, uma regulamentação, para que a gente tivesse parâmetros, por ocasião de uma lei, que pudessem identificar e normatizar todo o nosso sistema rodoviário no município de Nova Rússia. Então, eu, atendendo aqui a autonomia dos municípios, porque constitucionalmente é garantido nos artigos 29 e 30 da Constituição, e o artigo 30, no seu inciso primeiro, diz que aos municípios compete legislar sobre assuntos vocais e a autonomia compreende os poderes de auto-organização, de auto-governo e normativo. Então, essa autonomia do município é para que não haja posteriormente qualquer coisa que venha ferir essa autonomia buscada, porque já se trata de um sistema implantado dentro do município. E eu conto na lei aí, que tem, logicamente, uns termos que são universais pela engenharia, a gente utilizou e foi feito um estudo com todos os parâmetros, porque as UTMs são a universal transversos de mercadorias, é universal, então é mundial o sistema utilizado pela engenharia, é o sistema de coordenar e baseado no plano cartesiano do eixo X e Y e usa o metro M como unidade para medir distâncias e determinar a posição a partir de um ponto de referência. Então, foi feito todo esse estudo que está contemplado nessa matéria e eu acredito que com isso nós teremos um sistema regulamentar, regulamentar de sistema rodoviário no município de Nova Iorque. E é isso. A palavra é do Tricarro. Esse próprio documento que até a gente recebeu aqui na Câmara, a respeito desse projeto do Moisés Braz, amarra isso aí, esse projeto? Não, porque se trata até de um projeto de educação, então não tem efeito de lei. Nós estamos aqui fazendo uma lei no município e ela vai estar em curso dentro do sistema rodoviário municipal. Então, qualquer matéria que eles foram nos predicar, eles vão saber que no município existe um sistema regulamentar. Segundo o pedido dele, a estrada que liga Nova Betânia até a Hidroã, ela se torna estadual. E até agora a banda aqui, o artista disse que não é. Ele fez isso através do projeto de indicação, ele sugeriu ao convênio do Estado que fizesse isso e o convênio nem chegou a se manifestar sobre a matéria. Então, é uma indicação que não tem nenhum efeito de lei e a partir de hoje nós temos. O projeto está em apreciação. O projeto está em votação que o Foucault se manifeste.